E aí galera, tudo bom com vocês? Ah, então tá bom demais, né? Seguinte, eu vim aqui com mais um dotinha pra vocês, vou ir de novo de um X1 aqui, o último que eu fui, foi aquele padrão mesmo, o Pud vs Sniper, é clichêzão, né? Eu vou ver se eu faço alguma coisa diferente pra vocês aqui, um herói aqui não é tanto mid, ou que seja mid, mas que não seja Pudão ou Sniper, porque eles já estão meio batidos um pouquinho, Storm o pessoal usa muito também, Tinker Ursa Doctor é uma boa, hein? Não Skyroft Irmãozinho do Invoker Invoker, nóis! Isso aqui vai ser bom, hein? Isso aqui vai ser bom, hein? Bom jogo aí, mano X1 é o seguinte, é... igual eu expliquei na partida passada, tem duas formas de você vencer, Ou você destrói a torre inimiga, ou você mata o seu adversário duas vezes, ou melhor, ele morre duas vezes, né? Não necessariamente por você Mas vamos lá Rol Esse comando não funciona aqui, não? Geralmente a gente jogava, mandava roll, menos roll, como se fosse rolar dados, entendeu? Pra decidir alguma coisa, quem ia mid, ou quem ia fazer suporte Será que tem runa nesse modo? Eu não lembro Ou melhor, que até tem, eu não sei se é aquele que eu fui que tinha Não sei se é só um de cada lado Ou melhor Apenas de um lado, né? Mas vamos lá O Skyroar foi o seguinte, gente Quando ele tá em mid, ele tem que ir no cano até o outro cansar O que é que eu vou fazer? Sim Deniado Eu não vou reportar você Você não vai ter por causa de me questionar Eu já não vou te dar por causa Mas não vai te gerir Quer o bicho chegar aqui, né? Inclusive A Bicha é muito grande Algo Ver tarde A advocacia é que eu vou faturar E Again A pura Sezas Agora vamos dar uma nocadinha nele uma hora aqui, né? Cadê ele? Cadê o Envolker? Ah, já já correu, já, gente? Que coisa feia! Que coisa feia, Envolker! Já tá correndo! Vem, meu filho, vem pra mim! Que coisa feia! Eu vou, como pedido! Eu vou romper as mãos! Vem, vamos lá! Skryok! Vou apelar! Haha! Isso é certo! I go, Azbib! Vamos dar uma loucadinha nesse bichinho aqui O que ele tá aprontando pra mim será hein Alguma coisa ele tá aprontando pra mim aí Mas ele vai tomar também, já falo isso Eu vou derrubá-los para a terra Sim Opa Calma aí Meu filho Tá nervoso Tá nervoso Vou mandar você pescar meu filho Opa fudeu Aí Corre meu filho Peguei ult e vamos ver agora né Traz mais coisa pra mim lá meu filho Acho que ele vai tentar me pegar no Tomar um pouquinho de porrada aí Vou botar o bicho pra voar né, melhor Não 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 é isso não gente Muito bem então Ó Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Vai pescar vai pescaço Como eu vou Tá nervoso Cadê ele? Você vê que ele ficou nervoso ali né? Nervosinho Esse aqui deixa mais slow, deixa eu ver Dá mais retardo então eu vou pegar ele Não Vou nem pegar isso aqui não Vou nem pegar isso aqui não Vou pegar isso aqui Com minhas vinhas Será que ele pegou aqui o... Inde Não pegou não Vamos ver se dá tempo né Só que ele não veja o... Não, ele vai na runa lá Que coisa, droga hein Será que eu arrisco? Vou arriscar aqui hein O X1 tá muito... tá muito mariquinha O cara quer me matar de uma vez só Eu vou manter isso Eu vou manter isso Sabe, eu vou pegar uma ward Meu poder é sumonado Skrrr 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 Seja assim Considera as consequências Que... agora foi sorte pra caramba Cê viu isso? Arcane... Are my way Que coisa viu Que coisa viu Ah, agora eu mato esse carinha Agora eu mato ele finalmente Cadê ele? Cadê ele? Ele quase foi pro saco 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 Apenas eles a acolher com a porta É verdade Ah, você não quer me matar assim não, quer? Sério? Não, meu filho, assim você não vai me matar. É, gente, acho que o Invoker quer me matar de uma tacada só, mas acho que não vai. Opa, opa, voltando. Tá sumidinho, tá desaparecidinho. Ah, que coisa, não? Ah, é, agora corre, meu filho, agora corre. Vou pegar mais um destes trenzinhos aqui. Dez minutos de... Isso aqui, nossa senhora, tá, tá osso, hein? Achei que ia demorar bem menos. Achei que ia me matar com o Sunstrike, hein? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, né? Força e com certeza. Ai, ia! Eu vou dashar eles até a terra. Nossa, quase. Quase, quase. Que coisa, hein. Quase que eu morri, quase que ele morreu. Mas quando essa torre dele vai caindo. Vou pegar ali o guarde. Ou melhor, nossa senhora. Minha força está submetida. Por minhas unidades. Você não terá por causa para me questionar. Eu tenho que finalizar esse item logo para poder acertar meu ult nele. É um ult, um ult para matar. Por minhas unidades. Por minhas unidades. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamo lá, vamos lá, gente. Vamo lá. Tem que estar excomungado. Tem um teste comungado Eu sei quem é você, meu filho Eu sei quem é você Como se eu não soubesse quem é Um super segredo Tão levando Tão levando Tão levando Você pensou isso? Olha ele querendo me pegar Hum Sim Ele pega de baixo, pega de cima Mas vai ficar assim até amanhã Ou até eu levar a torre dele Agora eu mato esses gramados, não é possível Um... Avinera sends me Avinera sends me Hayyah Assim eu vou Sopter O Divinidade Que coisa gente, ah não, que bosta Tem que levar esse negócio logo, já tô começando a ficar impaciente aqui já O tempo já chegou Deixe ele cair Eu vou lutar eles para a terra Eu vou lutar meu tempo Toma Force Blood meu filho Chupa Ha 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 Agora eu faço isso aqui Não contavam com minha astúcia Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Por que perderá O que aconteceu Que caramba gente Ah Não acredito que eu fiz isso Não acredito que eu fiz isso Ah Eu vou ter que postar esse negócio aqui Ha 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 Gente É incrível um trem desse né Mas vamos lá né Valeu gente Beleza então valeu Falou Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri